A Universidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, criou um programa de reabilitação a pacientes recuperados da Covid-19. Nós vamos saber os detalhes ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos. Ô Samara, o que os pacientes devem fazer para se inscrever? Como fazer para receber essa reabilitação? Bom dia! Oi César, bom dia pra você também. Olha, primeiro o paciente precisa ser morador aqui de São Caetano do Sul e ter indicação médica. Aí é só entrar em contato através de um desses telefones que aparece na sua tela e agendar uma avaliação. A Universidade de São Caetano do Sul criou esse projeto de reabilitação pulmonar por causa da demanda. Muitos pacientes estavam procurando aqui os fisioterapeutas, reclamando de problemas respiratórios. Já que o problema respiratório é uma das sequelas mais comuns da Covid-19. Em muitos pacientes o vírus se aloja no pulmão, causa uma lesão e aí a pessoa fica então com a dificuldade. de respirar. Esse é um dos sintomas, por exemplo, né? A Gisele aqui que está fazendo já fisioterapia, ela teve Covid há mais ou menos um mês e meio, se recuperou bem, mas o pulmão ainda continua comprometido e ela precisa então fazer esses exercícios, precisa passar por essa reabilitação respiratória. E em quatro semanas já de reabilitação, ela diz que já respira melhor, já até consegue subir alguns degraus aí da escada. Eu estou com o professor Mário, que é um dos coordenadores desse projeto e vai explicar melhor pra gente qual a importância desses exercícios. A pessoa, por exemplo, que fica com essa sequela, que teve essa sequela no pulmão, se não tratar adequadamente, pode levar essa sequela pro resto da vida? Bom dia, professor. Bom dia, Samara. Essas sequelas, elas podem piorar com o passar do tempo por conta das dificuldades causadas pelo Covid nos sistemas cardiorrespiratórios e muscular. Bom, professor, a gente repara que esses exercícios são exercícios tecnicamente simples, né? A gente tem ouvido falar muito aí nessa pandemia de reabilitação respiratória, fisioterapia respiratória. E o que seria, então, essa fisioterapia? São basicamente esses exercícios? São. São exercícios divididos em duas fases, né? Primeiro em exercícios aeróbicos e depois em exercícios resistidos, que visam essa melhora da capacidade cardiorrespiratória e muscular do paciente. É, funciona como se o paciente desse um estímulo ali pro pulmão, dizendo, olha, acorda aí, vamos trabalhar. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? A gente sabe que principalmente os pacientes que ficam internados, né, quando tem o Covid, eles acabam saindo com, às vezes, até 60% da sua capacidade respiratória comprometida. Claro, muitos pacientes têm indicação médica, então precisam mesmo ter acompanhamento de um profissional, de um fisioterapeuta. Mas existe, por exemplo, exercícios que a pessoa possa fazer em casa pra recuperar aí o fôlego, fortalecer um pouco mais o pulmão? É, existem algumas indicações, por exemplo, fazer caminhadas, né? Alguns exercícios em casa, você encher bexiga, utilizar língua de sogra. Então, são alguns exercícios que estimulam um pouco, mas óbvio, se o paciente tiver condições de procurar a fisioterapia, o resultado vai ser muito melhor. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. Então, fica aí algumas dicas pra fortalecer o seu pulmão em casa. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.